Visão Vermelha Cuidado aí, quase Devon Hoje é aniversário do general? É sim, ele adora aniversário surpresa É de baunilha, ele adora Sai! Ele roubou o banco Ei, fora do aí Ativar o poder da fera, modo Fúria Não creio que vi um banco sendo roubado Sai! Ai, não! O que está acontecendo? O quê? Um Power Ranger? Você não vai alugar nenhum o seu ladrão O que está acontecendo? Esse ladrão ficou preso no trânsito, entendeu? Obrigado, Ranger Vermelho Mas põe esse carro no chão Eu estou ajudando você Você lida com Robotrons e Gigadrones E eu cuido dos criminosos, tá bom assim? Mas... Rangers, trônicos foram vistos em Palm Plaza Setor Bravo 6, 8 Tá bom, agora é com você, policial Cadê o Devil? Ele estava a caminho Não deve estar muito longe Desculpa, quem é que está longe? Devil! O quê? Eu sou a estrela do meu próprio videogame Então o Ranger Vermelho decidiu aparecer Vem na hora da festa Vamos acender! O Robotron! Pode destruir os Rangers daqui a pouco Primeiro, tenho algumas coisinhas pra fazer Outra Pedra da Fúria? A minha deve estar acabando Vê se não perde O quê? Não! Isso! Minha Pedra da Fúria! Desculpa aí, não ia precisar não, né? Uau! Saca só A Energia Furiosa acabou Bom, valeu Bem na hora Transportar! Garra de Chita! Poder! Fera Chita! Agora o bicho vai pegar Comprase! Só que não Desculpa, mas vocês não têm chance contra nós cinco Debo! O quê? Na verdade, vocês não têm chance contra mim Se preparem! A gente se queimou! Essa é a nossa chance, Steel Sabre de ataque Carregado! Vem! Ah, que exibido! Cara, eu sou demais! Alguém tá com fogo! Já chega! Vou dar o fora daqui Ah, amarelaram! Uhul! Cara, aquilo foi demais! Né? É! Pode apostar que foi Hã? O que foi? Pra começar, você atrapalhou nosso ataque Fora que chegou meio atrasado Mas... Mas não aconteceu nada Por sorte, quando a Pedra da Fúria acabou Eu consegui uma nova Interessante Parece que toda vez que eu uso o modo Fúria Ele usa a parte da Pedra É melhor tomar cuidado, Devil Essa nova também não vai durar pra sempre Relaxa! Com esse poder aqui O Ivox não tem chance Aí! Quem tá com sede? Vamos beber alguma coisa? Não, podem ir Tem umas coisas pra resolver no laboratório Tá bom Tem alguma coisa no seu cabelo Ai! Qual é, cara? Pera aí Deixa eu ver se eu entendi O Devon roubou outra Pedra de Fúria Aí desceu a porrada em você E no seu Robotron Impressionante Vá me matar! É, eu apanhei do Ranger Vermelho Mas... Ele está diferente com esses novos poderes Como? Ele está imprudente Bah! Você também é imprudente Mais uma das minhas Pedras de Fúria desperdiçada Mas a verdade é que Essas pedras transformam até o mais nobre guerreiro no vilão Então... O Ranger Vermelho pode ser do mal Pra sempre! Ainda temos uma Pedra da Fúria Certifique-se que o Ranger Vermelho Use a Pedra de Fúria de novo Imediatamente! E mande seu Robotron Coletar os dados Do último Fera Poder Que eu preciso A velocidade de Chita Se conseguir Todos os três Fera Poderes Serão seus! Pode deixar, Mestre Power Rangers Go! Go! Power Rangers Go! Go! Power Rangers It's more than time For justice we fight With peace more than life Together we rise Go! Go! Power Rangers Go! Go! Power Rangers Power Rangers Morfagem Feroz Vai, vai, vai! Você já notaram que o Devil anda meio, sei lá, estranho? Se com estranho quer dizer completamente egoísta e grosseiro, então sim! E aí, equipe? Nossas bebidas? Eu volto logo O que ele vai fazer agora? Aí, pessoal Desafio Vocês dois Contra mim Sério? Tem certeza? Era disso o que você estava falando, né? Olha, que demais! Valeu mesmo! Meu pai vai gostar mais desse bolo Do que do último Agora, cadê a Betty? Ei, cuidado com o bolo, Buster Uau! Que golpes ótimos! Quem foi, maninha? Cadê o bolo do papai? Caiu na sua cadeira Não! Ai, de novo não! O que foi isso? Desafiar, preparar, combater Droga, tá quase vazia A comandante acabou de ligar A gente precisa ir agora Mas eu ainda nem comecei Anda, cara! Tá bom? Essa simulação é baseada no DNA do Devil Eu peguei uma amostra do cabelo dele hoje cedo Arrancou meu cabelo? É que você tem andado meio estranho São as pedras de fúria, não são? Elas afetam o seu funcionamento cerebral As respostas humanas estão sendo apagadas E substituídas por alguma coisa mais primitiva As pedras de fúria estão deixando você meio mal Impossível Eu me sinto ótimo Eu tô ajudando as pessoas Como ajudou a esse policial? É Tá bom Talvez eu tenha sido um pouco agressivo Talvez Mas eu não tô machucando ninguém Exceto os Robotrons O efeito pode ser permanente Devil, você tem que tirar isso agora Vem pensar! Essa pedra de fúria É a nossa melhor chance de derrotar o Ivox de vez Mas você não vai conseguir sozinho Você nem tem um plano Está prejudicando a equipe É mesmo? Talvez eu não precise de nenhuma equipe Quê? Se não me ajudam Então eu faço sozinho Vocês vão ver Devon! Ah, droga Alguém vai atrás dele? Acho que tá tudo bem por enquanto Ele não tem muita pedra de fúria E não é o suficiente pra ele ficar mal pra sempre Vamos torcer pra ser a última Trônicos no setor Tango 5-1 Podem ir Procurem um lugar seguro É hora de morfar Ativar o poder da pera Soltar a pera Soltar a pera Cadê o vil? Amigo vermelho Teremos que chamar a atenção dele Explosão da pera Ah, rangers Admito que é uma pena que não estejam todos aqui Porque é surpresa Sem seu amigo vermelho para ajudar Essa pedra da fúria aqui vai destruir vocês Ah, não Outra pedra Para de mimimi Bota isso pra funcionar Temos que destruir aquela pedra É Agora eu vou armar esse Robotron com a última pedra da fúria Não tão rápido Essa pedra é minha Devam, não? Devam, sim É como eu disse Eu não preciso de vocês Você tá cometendo um erro Escute a gente Já tô cansado disso Espera Já chega Me dê essa pedra de fúria Desculpa Não vai rolar É pro seu bem Me dá isso Espera Não Não tão rápido Ainda não acabei com vocês Não esquece Eu também tenho força Por favor Eu tô começando a superaquecer Desiste, Rappi Nem a sua força, gorila É para o meu modo de fúria Eu avisei Pega a pedra Você adora ser mal Por favor Transportar garra de chita Me dá essa pedra agora, Rappi Devam Para Devam, não Explosão Explosão Não, não faz isso Devolve pra mim Nunca Você que sabe A pedra de fúria é menha Não Meu modo de fúria Meu modo de fúria Essas pedras de fúria são malignas Não Toma Pode ficar Você vai pagar por isso Você vai pagar por isso Eu vou pagar por você Pensa de novo Peguem eles Eu vou levar o Rappi de volta pra base Tá bom A gente cuida disso Vamos lá, cara Eles acabaram Eles acabaram com a última pedra de fúria Mas agora meu gigadrone vai acabar com eles Vamos levá-lo pra enfermaria Desculpa, comandante Eu tava fora de controle O meu filho é forte Obrigado por trazê-lo de volta Gigadrone detectado Eu cuido disso Anda, Cruz Sistemas prontos Em posição Prepara a sorte de corrida Boa tentativa Zoe Zoe Não O gigadrone já tá aqui Olha A torre de Morphax Isso Só que hoje não Explosão ligeira Gigadrone Chegando Ótimo Roda o Cheetah Bom trabalho, Cruz O gigadrone é o próximo Poder do Escarabalho Ei, isso doeu Poder do Escarabalho Poder do Lovadeus Golpe a Pera Lâmina Não Minhas preciosas chamas Belos golpes Agora tá na hora de acabar com esse robotão Tá legal Pronta Carregado O quê? Explosão da Pera A gente apagou uma vela Agora temos que ajudar o Devon com a outra Podem ir Estou sem energia Preciso de uma cenoura urgente Tá bom Se cuida Comandante Prepare os ordens pro teletransporte Vamos nessa Você vai virar poeira Em posição Sistemas prontos Megazord de ataque Transformar Pega sorte de ataque Pronto A gente vai acabar com ele, Devon Essa é com vocês, pessoal Ataque de hiperexplosão Só falta apagar mais um fogo Isso Vírus eliminado A gente conseguiu, mano Como os Rangers ouçam destruir mais um dos meus lindos gigatrones Eles vão se arrepender Trouxe uma coisinha pra vocês Não precisa agradecer As pedras de fúria acabaram E você só tem esse chip de dados Bom, mas é a última peça que nós precisávamos Chita Gorila Lebre Os fera poderes serão meus Ah, é mesmo? Até parece Os Rangers Os Rangers estão firmes e fortes E o Devon continua tão bonzinho quanto antes Você falhou Ah, e você acha que o Ivox vai atualizar você? Ei, podem ir brigar pra longe daqui Eu preciso me concentrar Mas eu garanto que quem for atualizado Os resultados serão devastadores Ai, cara O papai tá quase chegando pra ver a surpresa de aniversário E a gente não tem nadinha Nada Ah é? Vocês têm certeza? Um bolo Eu sinto muito pelo outro bolo, pessoal Mas esse aqui fui eu que fiz E eu acho que vocês deveriam escrever uma mensagem pro pai de vocês Uau, muito obrigado mesmo, Devon Pode deixar E aí, pessoal Que bom que achei vocês Foi feliz a conversar de meu papai Eu tratei vocês muito mal hoje Principalmente você, Ravi Teria sido um desastre se você não tivesse me enfrentado Eu realmente não sei como te agradecer Foi por pouco Mas tá tudo bem A gente nunca ia desistir de você Somos uma equipe Sempre E é isso que importa Mas rápido Eu tô tentando General, feliz aniversário Obrigado E, ah... Fizeram um bom trabalho, equipe Bom, e eu soube que os meus filhos têm uma surpresa pra mim Foi mal, pai Feliz aniversário Olha, eu nunca... Provei uma cobertura deliciosa igual a essa Eu acho Que vocês devem experimentar também Quero de cobertura Quero de cobertura E aí k E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri